Música Olha o Zezinho solto, bateu e gol! Gol do Brasil! O Zezinho foi esperto na jogada Bira disputou com o zagueiro Ele deixou a bola passar Não viu que por trás entrava Zezinho para colocar no canto esquerdo do goleiro Ferreira Olha o Bira, boa bola, botou na sua frente Entrou pela área, ainda o Bira limpou, pode sair, bateu e gol! Gol! Golaço do Bira! Explode a galera no Bento Freitas! Gol sensacional do centroavante Bira! Botou a bola à sua frente Os zagueiros apareceram Ele num giro tirou o zagueiro da jogada O goleiro saiu e ele botou de perna à direita Brasil 2, Leônico 0 Boa bola do André Tem o Itamar, tem o Bira solto também Dominou o Bira, pode sair o terceiro Ainda ele, ajeitou e bateu! Gol! Do Brasil! Bira! Numa bola que o Itamar ganhou Entregou para o André Ele viu bem a entrada do Bira Largou e o Bira fuzilou 3, Brasil 0, Leônico Washington Virou o jogo Procurando o Ronaldo Botou na área Apareceu o zagueiro e bateu e é gol Gol! Gol do Leônico Monteiro Desconta Agora Brasil 3, Leônico 1 Brasil recuperou com o Itamar Tem o Júnior Brasília Pode sair o quarto Bateu Gol! Do Brasil Júnior Brasília Tchau! Tchau! Obrigado.